Eu quero te convidar para aproveitar os momentos que você passa nas redes sociais, no WhatsApp, para divulgar esse canal, para também evangelizar, levar a Palavra do Senhor, não só os domingos no culto, nos dias de trabalhos oficiais das igrejas, mas também através das redes sociais, é o mesmo tempo que a gente tem para divulgar alguma mensagem. Leve também o Evangelho. Por que será? Para que eu devo fazer isso? Por que? Porque o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, a trombeta está voltando, a velar, ele vem nos buscar. Obrigado.